Wesley das Tecladas E um violão, cabalo selado Pra você montar Meu cachorro Hulk pra me acompanhar Um pit de chuveiro na hora do calor E o Wesley dos Teclados Novo pra te dar amor Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, simples mas é nossa Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, simples mas é nossa O Wesley dos Teclados Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, simples mas é nossa Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, simples mas é nossa Manda um auto-taque e os carros trechos Aqui tem cachaça pra gente beber Carneiro na brasa E um pé de limão Rede da varanda e um violão Cabalo selado pra você montar Meu cachorro Hulk pra me acompanhar Um pit de chuveiro na hora do calor E o Wesley dos Teclados Novo pra te dar amor Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, simples mas é nossa Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, simples mas é nossa Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, simples mas é nossa Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, simples mas é nossa Transcrição e Legendas Pedro Negri